Muito obrigada. Eu quero só utilizar este minuto para benizá-lo, porque realmente ontem ficámos com a ideia major, que era o preço, 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 e hoje torna-se aqui uma intervenção em que nos fala de outras situações. E principalmente uma coisa que nos deixa é o foco do doente no centro da decisão, que eu acho que isso é extremamente importante. Por isso, muito obrigada.